Olá, eu sou a Karen Apuck. Olá pessoal, eu sou o Cláudio. Somos os proprietários da Dom Arte Escola de Música. Também comercializamos instrumentos musicais e acessórios em geral. Desde 2006, somos referência quando o assunto é música. Temos aulas de teclas, sopros e percussão. O nosso curso pode ser erudito, popular ou evangélico, de acordo com a sua preferência. E além do ensino instrumental, temos também aulas de musicalização infantil, musicalização infantil para professores, musicalização para alunos especiais, aula de música para melhor idade, fundamentos básicos da regência, prática de conjunto, aulas de inglês, reforço escolar, aulas de teoria presencial e online. Nossa plataforma online tem diversos cursos, videoaulas, play-alongs, materiais que você pode acessar onde você estiver e quando você quiser. Você que já é nosso aluno, gratidão por tê-lo conosco. E você que ainda não faz parte de nosso time, venha! Seja Dom Arte, venha fazer parte disso, explore seu dom, descubra o seu talento. Você não vai se arrepender. Vem para a Dom Arte.